Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Câmara aprova repúdio à decisão do STF sobre prisão em segunda instância. Plenário manifesta apoio à PEC sobre o mesmo tema. Vereador Alindo Araújo comenta aprovação do orçamento municipal para 2020. Quarta-feira, 13 de novembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde, Suzy, boa tarde também a todos que nos acompanham. E os vereadores de Arasatuba aprovaram durante a 36ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira, dois requerimentos, um de repúdio e outro de apoio. No requerimento de repúdio proposto pelo vereador Lucas Anatta, o plenário repudiou a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Conforme consta no documento, a decisão mudou o entendimento que a Corte vinha mantendo desde 2016. Com efeito imediato, advogados passaram a solicitar a liberação de presos já condenados em segunda instância. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que a decisão atinge 4.895 detentos de todo o país. Autor do requerimento de repúdio, o vereador Lucas Anatta, se disse preocupado com retrocessos. Vamos ouvi-lo. Apenas dizer, nós tivemos um salve ladrão semana passada. O Brasil tem recursos infinitos que levam a maioria dos processos à prescrição, custos altos. E não há nada mais bem pago do que recurso, por isso a OAB, de forma estranha e contra a população, é favorável a essa decisão absurda. E esse estímulo ao crime tem que ser repensado pela população, porque nós temos hoje uma escolha de ministros viciada, sem a observância do mérito, da qualidade, e o dito honório saber não faz parte dessa escolha, visto que o nosso presidente do Supremo não foi capaz de passar num concurso público para ser juiz da primeira instância, demonstrando total falta de qualidade para exercer o cargo como ministro do STF. Então é triste porque o Brasil tinha dado um salto. Nós tivemos esse ano, devido a medidas tomadas nesse governo, uma diminuição nos crimes. E provavelmente nós podemos ter um aumento. Por quê? Porque o que inibe a maioria dos crimes é justamente a sensação de impunidade. E o crime de colarinho branco sobrevive a inúmeros recursos até a prescrição. A moção de repúdio repercutiu no plenário. O vereador Dunga criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal. O vereador Lucas Anata faz, em boa hora, um manifesto de repúdio dessa casa contra a decisão do STF, que modificou aquilo que eles tinham reverendado, reverenciado, acho que em 2016. Realmente é vergonhoso o que os magistrados, os homens da TOCA, especificamente aqueles que comandam o nosso destino. Eu acho uma aberração se a lei fala que qualquer sentença só é válida após o trânsito julgado, eles mudam. Cláusula pétrea da Constituição passa a não valer. E de repente, não mais que de repente, eles mudam tudo. Se esses homens que ganham o que querem, salário absurdo, não fosse indicado pelo presidente da república, todo mundo sabia qual ia ser o resultado. Realmente, o Brasil precisa ser passado a limpo. Mas não só escarneando nós políticos. Tem que começar lá em cima e acabar essa farra do boi de ministro ser cargo político indicado. Tem que ter concurso público. Eu acho que nós devíamos reunir e partir daqui. Um manifesto para que as nomeações de ministro do Supremo Federal também fossem feitas através de concurso público. O vereador doutor Almir também se manifestou contrariamente à decisão do STF. Acompanhe. O que nós assistimos aqui nessa última decisão do STF foi algo que envergonhou o país inteiro. Causou-nos asco, nojo. A Constituição, vamos falar melhor, o Código de Processo Penal já previa que prisões só ocorressem após o trânsito em julgado. Em 2016, esta mesma corte se reuniu, passando por cima do Código de Processo Penal, e estabeleceu que as prisões poderiam ocorrer a partir de decisões de segunda instância. Ora, quem mudou foram eles. E por que muda? Tudo muda. A lei, quando ela é feita, ela é feita num período para poder resolver situações daquele período, daquela forma como o povo age, daquela forma como a sociedade delibera. Mas tudo é, caminha, nada é estático, inclusive a lei. E o STF, embasado nisso, em 2016, alterou a forma de se proceder em relação às decisões de segunda instância, possibilitando a prisão de quem fosse condenado em segunda instância, mesmo que coubessem recursos para outras esferas. Ocorre que, em primeira e segunda instância, você já tem sacramentado a tipificação do crime e você já tem sacramentado a autoria. Não se discute a autoria, não se discute a tipificação do crime na esfera do Supremo Tribunal Federal. Ficou caracterizado que isso tudo aconteceu para poder libertar apenas um bandido. E para poder libertar esse bandido, colocou-se 485 outros também na rua. Ao também discutir o requerimento de repúdio, o vereador professor Cláudio fez críticas às ingerências do Poder Judiciário sobre o Legislativo. Enquanto o Poder Judiciário ficar intervindo nas Casas Legislativas, vai continuar essa bagunça. Onde já se viu? Então, se tiver essa bagunça do Judiciário ficar intervindo aqui, nós não podemos fazer nossas leis, nós não podemos determinar o número de assessor, nós não podemos determinar o número de vereador. O número de vereador agora tem uma emenda constitucional lá que nós podemos aqui até 21 vereadores. Tem lá que a Casa pode votar para a próxima legislatura. Então, tem certas coisas que nós não estamos podendo legislar mais. Agora lá, lá eles têm tudo. Tem assessor, tem efetivo, tem nomeado, tem tudo. Enquanto o Judiciário não deixar as Casas Legislativas fazer as leis, vai continuar essa bagunça. O Supremo fala uma coisa um dia, volta outro dia para beneficiar não sei quantos no outro dia. O Dias Toffoli liberou, ela travancou as investigações do Flávio Bolsonaro. É o que o Pichitelli acabou de falar. Todo mundo, a esquerda bateu panela. Agora, a direita bate panela porque liberaram o Lula. Está uma bagunça. Aqui está uma garrinha de direita com esquerda. O vereador Denilson Pichitelli também falou sobre o aumento dessa polarização política, que, segundo ele, prejudica a população. Enquanto que nós, brasileiros, ficarmos como torcida de jogador, torcida de futebol, igual Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, o nosso país vai continuar na mesmice. Ninguém vai ajudar, vai respeitar os nossos posicionamentos. Porque quando tem uma decisão, vai o pessoal para a rua, para a rua. Vai lá fazer manifesto, vai lá brigar, vai lá gritar. Aí tem outra decisão, porque é do outro lado. Todo mundo se cala, todo mundo se covarda. Aí vai o outro pessoal brigar por defender os outros interesses. Não sei se eu estou sendo objetivo aqui, mas fica aquele negócio de direita e esquerda. Ficam brigando ali. Enquanto isso, o país está aí se afundando. O plenário também aprovou o requerimento de apoio de autoria da vereadora Tiesa à proposta de emenda à Constituição, a PEC nº 5, de 2019, que possibilita a prisão após decisão de órgão colegiado, visando retomar as condenações penais em segunda instância. A PEC tramita no Senado Federal. E cópias dos requerimentos aprovados na sessão de segunda-feira serão encaminhadas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e também à Presidência da República. Rádio Câmara Online O vereador Alindo Araújo conversou com a equipe do Rádio Câmara Online nesta semana. Inicialmente, o parlamentar fez um balanço da aprovação pelo plenário do projeto de lei da Prefeitura, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arassatuba para 2020 em mais de 711 milhões de reais. Um texto, assim como dos outros anos, cheio de falhas, cheio de metas descabidas, com valores que não têm nada a ver com a realidade. Por isso eu fui, talvez, acho que fui o único voto contrário, porque a peça de orçamentade tem que ser tratada com mais respeito pelo Poder Executivo. E na maneira como ele tem mandado, reiterado às vezes, para casa, sempre cheio de falhas. Por isso que eu votei contrário. Vereador Alindo Araújo também comentou como foi a sabatina ao comissário-geral da agência reguladora DAIA, Márcio Saito, que veio ao Legislativo no mês passado para prestar esclarecimentos sobre problemas acerca de falta de água constante no município. A vida foi bastante proveitosa, porque nós pudemos constatar a bagunça que é no funcionamento da Samar, o despreparo, e a falta de capacidade técnica dos componentes da agência reguladora para poder fiscalizar a concessionária. Então, a concessionária erra, reitera nos erros, faz isso novamente, não é multada, não é chamada atenção nem nada, até porque os membros da agência reguladora não têm condições técnicas nem de questionar a Samar. Na entrevista ao Rádio Câmara Online, o vereador Alindo Araújo falou ainda sobre a ideia de um requerimento de informações em tramitação que trata da situação do prédio destinado a abrigar a UPA, a unidade de pronto atendimento do bairro Morada dos Nobres. Nós queremos saber qual é o pensamento do Executivo com relação a esse prédio, o que ele pretende fazer, o que não pode é ficar abandonado. A preocupação é que o Executivo cumpra com a obrigação dele, que é de gerir bem os próprios da população, coloca aquilo para funcionar ou então coloca alguém para fiscalizar para que ele não seja depredado e assim por diante. Rádio Câmara Online. Online. O Rádio Câmara Online desta quarta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demac e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. Obrigado a todos que nos acompanham. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online. Boa tarde e amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara. Boa tarde e amanhã com mais uma edição do Márcio Câmara XV